A concessionária Chevrolet em patrocínio agora faz parte do grupo Autos. Hoje estamos aqui com o Ricardo Siqueira e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a inauguração da nova Autos Chevrolet na cidade de Patrocínio, não é isso Ricardo? É, como vai Débora? Boa tarde, tudo bem? E Ricardo, o que foi crucial para a escolha desse novo empreendimento em patrocínio? O que foi fundamental para vocês nessa escolha? Foi uma oportunidade que os nossos anos de trabalho junto à General Motors conquistou e coincidentemente numa cidade que é muito importante para a nossa família. A nossa família tem uma origem aqui em patrocínio, então a gente está muito feliz por isso. E a gente também abraçou principalmente por também identificar com o mercado local, com o mercado do agronegócio e principalmente com o potencial dessa cidade. A gente entendeu que o que a gente pode fazer por patrocínio é muito interessante pela condição de a gente ter a origem da nossa família aqui e também muito interessante como investimento, que a gente acredita muito nesse potencial desse mercado que é muito ligado ao agronegócio e principalmente ao café. O Grupo Altos é um grupo tradicional, que passa de pai para filho. Como que começou a história do Grupo Altos na nossa região? Bom, Débora, é muito bacana falar nisso porque a segunda geração está aqui. Eu sou a terceira e o meu filho, a quarta geração, também já está atuando conosco e um sobrinho também. Mas essa história começou na década dos anos 40 com a minha avó, dona Geralda Cardoso Monteiro, que por sinal viveu muitos anos da vida dela aqui em patrocínio. Então, para nós é um orgulho muito grande. E ela também foi uma das primeiras mulheres do Brasil a ser considerada concessionária de uma marca Chevrolet. Então, é um orgulho muito grande e principalmente inaugurando a nona loja do Grupo Altos numa cidade que tem uma história tão bacana com a nossa família. Ricardo, e o que vocês têm de novidade para estar trazendo para a população? Para estar investindo nesse momento, para estar procurando vocês e estar adquirindo seu veículo, seu carro próprio? Débora, esse momento de pandemia, muitas indústrias, várias indústrias têm problema de produto, de entrega. E com a parceria que a gente tem com a Geralda Moto e com a oportunidade de a gente estar trazendo aqui para o patrocínio, nós conseguimos várias unidades extras de picapes e carros. E principalmente uma condição especial de inauguração, que não só patrocínio, que vai ter uma condição super especial de preço, etc., mas o grupo todo também vai usufruir desse benefício. Então, nós temos hoje várias condições de desconto, de avaliação de seminovo com preço especial, de prazos de pagamento até parcelas semestrais, taxas especiais, juros zero. Então, tem um monte de coisa que vale a pena o consumidor vir a conhecer. Então, todas as cidades, além de patrocínio, toda cidade que tem uma autos, ela vai ser beneficiada aqui na região? Sim. Todas as condições que nós trouxemos para patrocínio, as unidades do grupo autos também poderão usufruir disso. Então, são benefícios para o grupo autos em consideração e todas as condições especiais que a gente está fazendo para patrocínio, para o cliente de patrocínio, a gente vai estar estendendo para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho